Quem escreveu esse livro? A Nádia. E são os outros que estão a usar com a Cobanza. Ei, ela é diferente. Pois, ela é diferente. Porquê que é diferente? Porque ela é pequena. Ela é pequena? E o que é que se passa com as asas da Cobanza? Está com metade. Com metade. Só tem uma área. Oh, um, um. E esta parte. E que dificuldades é que isso causa à Cobanza? Pode cair. Quem é que apareceu para ajudar? Nada. Que neste livro se chama Boneca Africana. E o que é que a boneca Africana diz à Cobanza? Eles dizem que é muito fraco. Hum? Eles dizem que são muito fracos. Quem é que diz que são fracos? Que a Cobanza é fraca? Estes todos. Estes todos. E a boneca Africana diz outra coisa, muito diferente. O que é que é que a boneca Africana faz à Cobanza? O que é que ela diz? Ajuda. Ajuda. Exatamente. O que é que aconteceu depois? Dê-la a ajudar e a iniciativa aí. Hã? Aconteceu depois. Vai conseguir. Vai conseguir. Vai conseguir. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.